MÚSICA Aê galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é a Oruan Vocês zoaram pra caramba Então vamos lá, vocês lembram que a última vez A gente tava aqui nessa ravina E ó, a gente descobriu Que o cara amigo senhor Portuga Está aqui dentro também Ou seja, não tem só uma pessoa Aqui, eu achava que só tinha o Kaique Mas não, meu cara amigo Tem o senhor Portuga também Nossa, tem um zumbi ali também, tô vendo isso, calma Vamos dar uma leve averiguada por aqui Vamos ver como que isso se sucede Ó, temos uma pessoa ali Que merda que é aquela? Se aquele ali foi o braço do Portuga Sério, eu vou ficar muito, muito chateado Porque meu Deus, ele é muito burro Então calma Vamos dar uma averiguada Vamos olhar para as redondezas aqui Não, não é o Portuga Ah, achamos um nome Temos um nome aqui E ele se chama Portuga PC Ah, e aqui já achamos aqui por onde que ele veio O senhor Portuga PC Por aqui o senhor não vai vir Que mais? Hum, quem que é esse? Eu vi dois nomes aqui, hein Ó o fera 10 ali, ó Olha o fera 10 Aonde deve tá o outro fera 10 que eu achei que é o Kaique Peraí Vamos dar uma leve observada aqui agora E sim, eu vou seguir Eu vou seguir o senhor Portuga Porque é óbvio Que eu vou matar ele Então calma Ele tá aqui Eu preciso saber agora onde tá o Kaique Se eu não me engano o Kaique se envolveu aí no meio dessas badaroscas Aí no meio desses buracos Hum Será? Eu sei que o Portuga Opa Não, não, não A cabrita A cabrita ainda, galera Então eu acho que agora nós podemos colocar o plano em prática De matar Portuga PC Oi que bonito Oi Eu, hein Vou, tô vazando daqui É o que ele acha que eu estou fazendo Mas na verdade, galera Opa Opa Mano, o Kaique ele tá por aqui E o Edu achou diamante Interessante Opa Como que o Portuga está subindo assim tão rápido? Não Vamos ter que pará-lo Como assim, meu caro amigo Portuga? O senhor, meu caro amigo Portuga O senhor não pode subir assim Neste nível Porque sabe Se ficar assim, Portuga O senhor vai morrer E adivinha? O senhor vai ter que correr muito Para eu acabar não te matando Meu Deus do céu Não dá, galera Ele me deixou o Luck Block ainda Ah, não Olha esse Portuga é um anjo Na moral Eita, meu Deus Tem um monte de coisa boa aqui Calma aí Vamos dar uma averiguada aqui Night Vision Night Vision Carvão É Flash interessante Tira Ah, isso aqui também é bom O que mais? Tem uma espada aqui, caramba Nossa senhora Agora eu gostei Calma, vamos lá É Nossa, essa espada é interessante O que mais? Não, isso aqui também Opa, isso aqui é interessante sim Tira isso aqui Ó, olha que bacana Tofu ferro Peraí Eu estou ouvindo passos Alguém Quem seria a pessoa Que estaria no momento agora tentando Mano, como ele tem obsidian Rapaz Olha, ele tem até arco Mano, esse Portuga é um lindo Esse Portuga É um lindo Sério Bom Agora resta saber Onde está A outra pessoa Que outra pessoa, Arwan? Porque se eu me lembro Tinha mais Olha só Que interessante O que que é isso? O que que é isso? Eu vi um nome aqui Ou foi minha impressão? Não, foi minha impressão Tá, vamos dar uma averiguada aqui Bom, só tem um caminho a seguir Então a gente vai Ah A gente pegou do Portuga, né? Um brinde pra você, Portuga Ah, não Ah, não Vocês viram isso, né? Ah, não Sério, Kaique? Olha lá A gente vai ter agora Que aniquilar O Kaique Vieira Mas como ele chegou ali? É isso que eu quero saber Porque querendo Meu Deus do céu Kaique Regra básica do Minecraft Kaique Se você quer Olha só Vamos lá Vamos ensinar agora Você que está aqui agora Acompanhando Na Rádio Arwan Se você quer Como é que eu posso dizer Que é Ninguém saiba Por onde você passou Você ferve A pedra Porque você Meu Deus Ele não abriu nenhuma Lookblock Porque você fervendo a pedra Ela vai parecer assim, ó Lisa Só que não Kaique Assim não dá Kaique Kaique Pra onde esse menino Jesus amado Opa Calma Vamos vir pra cá Oh Que papo é esse, irmão? Nossa É XP infinita aqui Olha só que interessante Mata todo mundo Vai, Creeper Aí XP infinita Pra nós Meu Deus do céu Adorei Boa Meu Deus O Kaique morreu Vocês estão De brincadeira Peraí Nossa, quanta flecha Me dê todas Por favor Preciso dessas Ai Meu Deus Mas da onde Tá tendo zumbi Tá Interessante Muito interessante Tá Qual é Mas rapaz Tem mais ainda Então tá bom Oh Peraí Eu preciso de comida Me dê comida Vamos bater papo Enquanto isso Com o senhor aqui Esqueleto Senhor Esqueleto Negócio seguinte Eu tô tentando aqui Faz um tempo Tentando É Como é que eu posso dizer Jogar com pessoas Que sabem Jogar Só que o pessoal aqui É ruim Como assim ruim O Afren Ele morreu no primeiro episódio Sozinho O Inê Por incrível que pareça Ele morreu também Sozinho Aí agora Eu fui O senhor para de fazer isso Caramba Eu tô tentando falar Ah mano Ele não quer fazer Ele não quer parar Ai Mas agora ele tá batendo chato Você está muito chato agora Pau Mereceu Agora Deixa eu continuar a falar Nossa senhora Tô parecendo Um verdadeiro porco espinho Agora É Como eu posso dizer Só sobrou Eu E o Edu Eu fui matar O Portuga Eu matei o Portuga E o Kaique se matou Eu necessito Agora Quem está aqui agora Comentando Eu necessito De pessoas Como eu posso dizer Que não seja igual Um Creeper Assim ó Cadê você Eita Já quer ir Para os Finalmente Olha lá Só sobrou então Eu e Dudu Coffee Não Na verdade é Dudu Coffee Vamos lá Eu vim por aqui Sei lá por onde eu vim Aqui Opa Eu vi hein Ó Ó Ó Ó Não Tá potente Rapaz Se eu tô potente Bom Agora a gente vai começar A intimidar Eduardo Fernando Quer ver É o que maluco Turn down for what Tô brincando Mas eu preciso agora Achar É É como é que eu posso dizer Mano Por onde a gente veio Eu tô muito Eita Nossa senhora da aparecida Rogar aí por nós Ah mano Eu vou ter que matar esse bicho Bicho chato do caramba Ai não 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 Sumiu de novo Cadê ele Vai Ninguém mandou você fazer isso Vai Toma Me dá essa enderpew aqui Que eu preciso dela Tá Opa Matamos mais um Opa Que isso maluco Você não toma dano Isso é o bichão mesmo Mano Como que eu saio daqui Vai ter que cavar Serinho Serinho Ah Sério mesmo Ah Vou fazer aqui uma base Porque vai que cai a lava Dali Eu não tô muito afim de morrer Tá ligado Interessante Vamos lá Um Dois Três Quatro Vai mais uma base Ah tá Eu ainda tenho picareta Beleza Eu achei caramba Agora eu vou ficar preso Aqui debaixo da terra Calma Nós Um Dois Três Quatro Vamos fazer a nossa base novamente Um Dois Três Pelo amor de Deus Gente Eu só quero subir Na verdade agora eu só quero matar o Edu Então eu tô achando que também não vai ser difícil Vamos lá Um Dois Mas caramba Onde que eu tô Eu não desci tanto Ah eu desci sim Verdade Antes de descer eu vou matar o Portuga Eu esqueço Minha nossa Sim Agora fedeu Agora vai demorar Milânios Para eu subir Só tem um problema Opa 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 Fion Opa Tá de noite Tá de noite Então calma Que isso Ele demora quantos anos Quer ver Ele falou não Não mas eu quero te ver Dudu E agora Dudu Quero te dar um abraço Eu preciso agora É como é que eu posso dizer Pão Seria interessante agora Se a gente pegasse E abrisse as Lucky Blocks Do Portuga Querendo ou não Nós temos 20 Lucky Brecks Entendeu Lucky Brecks Mas como assim Tem dois Eu preciso do meu Cavalinho Pocotó Também Caramba A gente esqueceu O cavalo Pocotó Ah não Eu preciso de um cavalo Pocotó Ah vaca não serve Eu não quero vaca Eu quero cavalo Pocotó Então tá Eita Colocaram um beacon ali Será que já pegaram todas Eita meu Deus Pegaram todo o ferro aqui Hã? Hã? Será? Mano Mas que juvenis aí O que acontece com esse pessoal Que não pega? Hã? Não entendo isso Peraí Eu só preciso de Preda Preda eu vou pegar aqui agora Ah não Eu já tenho Preda Então eu só preciso de Stick Pronto Fiz uma Picareta Agora Eu vou e pego Dá pra pegar isso aqui? Dá Vou pegar todos os Irons aqui Meu Deus do céu Ô ô ô ô ô Tô vendo essa zoeira aí Dá onde tá vendo essa zoeira Sai fora Essa zoeira aí do caramba Só quero pegar alguns Como é que eu posso dizer? Artifícios de ferro Não precisa ser tudo Ah, mano Tá me tirando, hein Nós Vamos lá de novo Tá na hora de intimidar Eduardo Fernando Dudu Vamos fazer uma sala de bate-papo Aqui agora Dudu Por que o Dudu não tá me respondendo? Ah, não Por que o Dudu não tá me respondendo? Eu acho isso um cúmulo Vou até pegar um monte de... Eita, meu Deus Calma Nossa senhora, sobrou ainda Então agora o que eu vou fazer? Ah, não dá Tira isso aqui Ah, eu não tenho Não tenho madeira Como que tá aí? Tá tudo bem? Te procurando? Ah, não Eu já te achei Ah, não Ah, não Eu já te achei Olha eu Aqui do outro lado Vou abanar a mão Tchum, 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 tchum Lá vem Dudu Coffee Ó, ó como ele vem Ó como ele vem Eita, que aquilo na mão Dudu Coffee Meu Deus do céu Eita, mas peraí Eu tenho um arco Eu tenho um arco Ah, não Ele tem massa dourada Sai Opa Opa O que aconteceu, Dudu? O que aconteceu? O que aconteceu? Mas por que você tá fugindo? O que aconteceu, Dudu? Ah, não Vamos ter que agora correr Atrás do Dukov Eu acho que seria interessante agora a gente jogar essa poção aqui, ó Vamos ver Vamos ver se seria interessante O problema é que agora ele vai correr pra caramba Vocês sabem disso, né, galera Mas não tem problema A gente tem enderpeel pra isso Ai Ai, não, 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 não Quase que ele me matou, você acha? Acho que a próxima eu taco essa poçãozinha aqui Se eu tacar essa poçãozinha aqui Eu acho que eu vou matar ele, hein Vamos ver, ah, não Eu não fiz isso Ih, Dudu vai correr Não tão rápido Onde que ele tá? Ai, Dudu sumiu Pega o Dudu Tchum Caramba, olha onde eu fui parar Ele tá usando tudo, hein Ui Não Não Eu vou morrer É, eu tentei usar tudo, galera Não deu Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado, pelo menos Vocês viram que pelo menos Eu tentei Como é que eu posso dizer? Ser zoeiro pra caramba E na verdade eu fui Eu até incomandei um Fujima Nossa, se eu matar o Dudu seria da hora, hein Mas é nóis Vou ficando por aqui Um grande abraço E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri